Olha a calcinha preta aí! Gente, vamos gravar! ...poeira, calcinha preta na avenida Na cidade de Congonhas, é Santana do Agreste E o povo vem cantar A calcinha preta na cidade de Congonhas, é Santana do Agreste A calcinha preta na cidade de Congonhas, é Santana do Agreste A viola e o povo na avenida É de Congonhas, é Santana do Agreste O meu nordeste, é a cidade vem cantar Calcinha preta e o povo vem cantar Aê Congonhas, é Santana do Agreste vem cantar A calcinha preta, é a cidade dos profetas Poesia, é de Congonhas, é Santana do Agreste E do Agreste na avenida E o povo de Congonhas, é Santana do Agreste E o povo vem cantar A Congonhas de Santana do Agreste vem cantar A de Congonhas, Santana do Agreste na avenida E o povo vem cantar Vai levantar a poeira E hoje o povo vem cantar A e hoje é a calcinha, é a preta vem mostrar A cidade dos profetas É o Samaiaiá É o Samaiaiô Nosso povo de Congonhas, é Santana do Agreste E o povo vem cantar É o Samaiaiá É o Samaiôô A cidade de Congonhas, é Santana do Agreste E o povo vem cantar E o povo, cidade de Congonhas Minha Santana do Agreste vem cantar É o povo de Congonhas, é Santana do Agreste Calcinha preta, é o povo vem cantar Minha Congonhas, é de Santana do Agreste E o povo vem cantar E o povo vem cantar E o povo vem cantar E hoje é o povo vem cantar Minha Santana do Agreste Nosso povo de Congonhas, é Santana do Agreste O povo vem cantar E o povo vem cantar É Congonhas, é de Santana do Agreste Vem cantar É a minha calcinha, ó Avante calcinha preta Carnaval de 1980 A calcinha preta falou Vamos levantar a poeira Alô, presidente José Amarildo Dias Fizemos um grande desfile na Avenida Elias Dalto Nós ficamos em quinto lugar Valeu, calcinha preta Carnaval não esqueci De Congonhas, Santana do Agreste De 1980